Olá pessoal, antes de iniciar, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. A passagem de Bruninho, como foi apelidado pelos fãs brasileiros, não marcou apenas o público. O cantor Bruno Mars, que esteve no Brasil para se apresentar no The Town, postou um vídeo em suas redes sociais para agradecer a estadia. Confira o vídeo! 1, 2, 3, 4... Bruninho, 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 Bruninho 1, 2, 3, 4 Deixe abaixo seu comentário, e não se esqueça de se inscrever no canal, muito obrigada e até o próximo vídeo.